Opa, tudo bem? Aqui é o Jair. E aqui é a Nayara. Nós somos o Casal Nômade e hoje a gente vai conhecer Zurich, na Suíça. Muita gente pensa que aqui é a capital da Suíça, mas não é. A capital da Suíça é Berna, mas o aeroporto da Suíça, o principal, é o aeroporto de Zurich. Diversas empresas estão instaladas aqui, diversas organizações internacionais, por isso que Zurich ficou conhecida como uma cidade tão importante da Suíça. Tchau, tchau. A gente estava caminhando, que a gente está indo para um lugar que se chama Linderhof. A gente deu uma paragem no supermercado aqui que se chama Kupi, a gente ainda não tinha vindo nele. E até agora foi o lugar que a gente achou mais em conta de lembrancinhas aqui da Suíça. Agora uma dica, se você vai para outros lugares da Europa, não compre chocolate aqui. Se você quiser provar, você compra um pouquinho, mas não compre chocolate para dar de lembrança. Porque a Lindt tem a fábrica aqui, mas os chocolates são infinitamente mais baratos em outros países, como na Holanda, Bélgica, França, Espanha, todos esses lugares a gente encontrou chocolate bem mais barato. Outra dica quente, não come em restaurantes, a não ser que você esteja com muito dinheiro para gastar, que não é o nosso caso. Tenta alugar um apartamento pelo Booking ou pelo Airbnb, a gente vai deixar os dois links aqui embaixo para você ter desconto. E se você alugar um apartamento, você consegue comprar as coisas no supermercado para tomar café da manhã em casa, aí você sai ou você pode até levar um lanchinho na bolsa e você consegue também almoçar e jantar em casa. A diferença é bizarra. Por exemplo, para você comer fora, você vai pagar no mínimo, no mínimo, falando dos preços mais baixos, 15 francos, que dá 60 reais. E a gente fez a compra por 50 francos para 4 dias aqui, comendo bem. Chocolate, morango, Nutella, leite, suco, várias coisas. Então vale muito a pena você ir no supermercado e fazer as coisas no supermercado. Outra coisa, você quer economizar, compra uma garrafinha de água e enche nas várias contas que tem na cidade. Tem mais de 100. E no caso dessa aqui, eu acho que a água está bem geladinha. Olha a situação. É um jardim muito bonito e com uma vista ótima para a cidade. Então aqui no inverno as árvores estão quase sem flores, sem folhas, mas com certeza na primavera é muito bonito. Antigamente, aqui era uma muralha construída pelos romanos para proteger a cidade de Zurique. Algo também bem importante é que aqui a entrada é gratuita, então pouquíssimas coisas aqui em Zurique são baratas ou gratuitas. Então aproveita porque esse é um local muito bonito e ainda mais 100 gramas. Tchau! 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 Tchau Tchau! Tchau 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 E agora, a galera tá tipo, com a cara muito melhor e tá cheio de gente passeando por aqui. E é uma delícia caminhar por essas ruasinhas, sabe? Que você vai vendo cada lugar bonito, umas casinhas bonitas. E aqui é bem antigo, então tem muita coisa diferente do que a gente tá acostumado. E o legal é que é de graça pra caminhar. Então você passa no supermercado, como a gente falou ontem, compra essas coisinhas e vai andar descobrindo a cidade. Deu 14 francos, deu mais ou menos 50 reais. Pra ir pro aeroporto, na estação central. Dois pessoas. E aí, Jair, farofeiro na Suíça? Gente, a comidinha do supermercado tá salvando. Só pra vocês terem uma noção, isso aqui custou 16 reais, tá? Na máquina. Porque se fosse ali fora, na loja, ia ser 20. E nós já estamos no aeroporto de Zurique. E eu queria dar algumas dicas antes de a gente encerrar esse vídeo. Primeira dica é só traga uma bolsinha com líquidos pra cada pessoa e com a bagagem de mão. No nosso caso, a gente tá viajando só com a bagagem de mão. Então a gente tem que deixar algumas coisas lá mesmo, colocar no lixo. Outra coisa, venha com antecedência. O aeroporto é enorme. Nosso aeroporto é tipo muito, muito, muito grande. A gente andou acho que uns 40 minutos por aqui. Então venha com antecedência. Porque dependendo do seu portão, você vai andar muito. Outro detalhe é que lá também na averiguação de líquidos e tudo mais, eles mandaram a gente tirar todos os equipamentos eletrônicos da bolsa. Tripé, lente, fone, tudo. Até lente de câmera ele precisou verificar manualmente. Então por isso demora mais ainda. Então vem com bastante antecedência. Outra coisa que é muito caro comer aqui, como tudo na Suíça. Mas aqui no aeroporto especificamente é muito caro. A gente pagou 16 reais numa coca. Por que o que acontece? Você não pode entrar com líquidos. Se tiver uma garrafa d'água, por exemplo, você tem que jogar o líquido fora e entrar com ela vazia. Então você é meio que obrigado a comprar aqui. Então a gente recomenda que você faça um lanche lá fora. Antes que as coisas são mais em conta, antes de embarcar, né? Então esses foram os últimos detalhes da nossa viagem de Zurique. Agora a gente está indo para Malta. A gente espera que você também acompanhe mais essa aventura. A gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreve no nosso canal. Valeu, até a próxima. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.